Olá pessoal, eu sou a Sílvia e a delícia sem glúten que nós vamos fazer hoje é um bolo dos deuses. Eu não sei vocês, mas uma das coisas que me preocupava era não ter bolo sem glúten para servir no aniversário. Já que bolo, para mim, é como se fosse um símbolo de comemoração, de reunião. Bom, há tempos atrás, quando eu desenvolvi essa receita, eu fiquei muito feliz, porque agora as festas de aniversário aqui em casa voltavam a ter bolo. Um bolo que agradava a todo mundo e era muito elogiado. Quem já fez esse bolo entende o que eu estou falando. Há pouco tempo atrás, eu fiz o aniversário da minha filha em forma de cupcake, como eu vou mostrar hoje no vídeo. Os ingredientes da receita estão na descrição do vídeo. Aproveita, curte o vídeo, compartilha e se você é novo no canal, se inscreva. No final do vídeo, eu vou contar para vocês o que são esses dois botõezinhos que estão do lado do inscrever-se. Agora vamos à receita. A primeira parte da receita é fazer um mix de farinhas. Em um recipiente, vamos misturar 120 gramas de farinha de arroz, 30 gramas de polvilho doce e 1 quarto de colher de chá de goma xantana. Agora vamos bater duas claras em neve. Ela pode ser batida numa batedeira ou mesmo à mão com o auxílio de um fuê. Depois que as claras ficaram bem batidas em ponto de neve, você vai acrescentar duas gemas dentro dessa clara. Vai bater mais um pouquinho e vai acrescentar 120 gramas de açúcar refinado. O próximo passo é começar a acrescentar o mix de farinhas, alternadamente com 120 ml de suco de laranja. Bata mais um pouco. E acrescente meia colher de sopa de fermento químico. Por último, você pode acrescentar 50 gramas de gotas de chocolate. Isso é opcional. Agora vamos levar para forminhas de cupcake de 6 centímetros de diâmetro. Mas você também pode colocar numa forma de bolo de 23 centímetros de diâmetro. A massinha deve ser colocada até a metade da forminha. Ele rende 16 unidades. Vai ao forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 25 minutos. Ou até a sua casa está toda cheirando a bolo. Ficou pronto o nosso bolinho. Olha que fofinho, todo furadinho. Agora vamos falar sobre os dois botões novos que apareceram no canal. O botão das palminhas você utiliza para prestigiar o vídeo e contribuir com o canal. E o botão membros você aciona se você for muito fã do canal. Você vai permitir que eu dedique mais tempo elaborando receitas e postando vídeos. Também vai ajudar a melhorar a qualidade de som e vídeo do canal. E sendo membro você vai ter direito a prioridade de respostas, a vídeos antecipados e você terá direito a 50% de desconto de cursos que eu vier a fazer no futuro. Muito obrigada por assistir o vídeo até o final. Bom apetite e até a próxima!